Like the Hellcat Aqueles amigos aí, da correria, que tá na câmara fria, geladeira deitada Aqueles amigos que não tem dia, não tem horário O único horário que você tem é pra chegar no cliente Aos nossos amigos da Taborda Nossos amigos da Aurora Marvel Zeny Silvestrin Santos Pedito E outros mais aí Os Porto Silvio Onde eu trabalhei dois anos Dias e dias longe de casa Saudade no peito O filho dizendo alô pai, quando você vai chegar Ou a filha dizendo Ou até mesmo a esposa que rola uma lágrima no rosto Dizendo você não vem hoje Sua resposta é não Saiu outro frete, outra viagem Que Deus abençoe grandiosamente, meu amigo Desbravando as fronteiras do nosso Mercosul Brasil Brasil Paraguai Uruguai Argentina Chile Peru Que Deus guie sempre esse brutão, hein Que lhe vá E volte Na saída uma tristeza Mas na volta uma alegria redobrada É, meu amigo caminhoneiro O Brasil Precisa de você Necessita de você Esse homem de ferro Esse homem de ferro Herócio de capa Um grande herói aí Que põe A sua própria vida em risco Pra que a engrenagem maior Desse país se movimente Se chama transporte terrestre Parabéns a você, meu amigo Parabéns a você Independente do tamanho do seu caminhão Se dá 30 metros Se dá 4 metros Parabéns Nós Gostaríamos de Dizer a você Um respeito maior Por esses heróis Que ficam